Música O caboclo camisa a esperança As águas dos cantos vêm O caboclo camisa a esperança Nas águas dos cantos vêm Enfrentando os desafios Sou o clomeiro ribeirinho Sou o clomeiro Mestre a proleta 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 Meu sonho é caboclo, meu sangue é caboclo, meu vento calado, se derrubado e se perde no ar. Meu sonho é caboclo, meu sangue é caboclo, meu vento calado, se derrubado e se perde no ar. Proveiro pescador Proveiro pescador oi